Mais um ano está se findando. É oportuno que meditemos em tudo quanto, graças a Deus Pai e aos seus santos, conseguimos realizar em nossa vida, inclusive no que ficou por ser finalizado. Objetivando progresso para a vida espiritual, pessoal, familiar, de estudo ou de trabalho, é momento adequado para traçarmos novos projetos para o ano novo, prezado internauta. Desejamos que a alegria das comemorações do Natal de nosso Senhor Jesus perdure em sua alma e que seja um alento para o seu viver no transcorrer de todos os dias do ano novo. Saúde, paz, alegrias, sucesso e progresso extensivo ao seu lar e às pessoas de sua família e de sua amizade em todo o transcorrer do ano novo que está se aproximando. É o que desejamos a você, prezado internauta. Seja feliz e muito abençoado. Saúde, paz, alegrias, sucesso e progresso extensivo ao seu lar e às pessoas de sua família e de sua família e de sua família, de sua família e de sua família e de sua família e a住Ai, de sua família e de sua família. Saúde, paz, alegria, alegria, alegria